Música Olá a todos e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e estamos aí com a nossa série Farming Simulator 17, a quinta dos Tugas. Bom, é com prazer então que eu vos traguei mais um episódio aí então da nossa série bem bacanuda que está aí a ficar. Quero agradecer a todos que têm estado aí a acompanhar a série e o vosso feedback principalmente, ok? Estou a gostar bastante e vamos então a dar aí continuidade. Bom, apresento-vos aqui o Anicleto, para quem não conhece, aos novos que estão a chegar aí no canal. Este é o nosso Anicleto Felisberto ou Felisbeto ou Tiago Portuga, tens de me ajudar aí que esse nome é muito a complicar, tens de trocar aí o nome. Ficou aí então o nosso personagem, ficou assim tão carimbado com esse nome, bem complicado. Bom, contudo, já estão, passei o cultivador nos campos, ok? Como podem ver já está aí tudo bonito, tá? Tem que estar aí a dar prioridade aos campos, pelo menos a cultivar e tudo mais. Estão todos apanhadinhos, tá? Até o próprio 20, já tenho aqui até uma máquina a cultivar este também, ok? Porque se eu passar a semeadora, ele não vai ficar assim, vai ficar com os restos da palha por baixo, tá? Por isso é que eu passo sempre o cultivador. A outra questão, estamos na falência, só estamos com 173€. Resumindo e concluindo, o que é que se passou para aqui, né? Bom, o que é que aconteceu é que eu perdi a cabeça. Perdi a cabeça aonde? Olhem para aqui. Fui comprar o camião. Pronto, tinha que ser, né? Eu tinha que dar vazão às coisas, levar as coisas lá para a fábrica de biodiesel, da fábrica de biodiesel, levar também para a fábrica de soja. É, eu tive essa necessidade que era para dar mais vazão também às coisas, mesmo à fábrica de composto e tudo mais. Para quem assistiu na terça-feira, No entanto, temos aí, vocês vão ver aí na tela, do nosso amigo Brumix Barbosa, ok? Ele deixou-te aí nos comentários acerca do modo, eu estive a ver a tela, eu já por acaso já conhecia, e também falou que supostamente os fardos, né? Ora, aqui, deixem-me só ler se... Ora, no Courseplay os fardos redondos, né? Neste caso ele escreveu assim, bem enrolado, só em enrolado quando viesse para baixo. E eu e ele acabei por responder que depois, na quinta-feira, iria mostrar como é que realmente iria funcionar, ok? E é isso que eu vou mostrar também, tá? Eu agradeço imenso sair o teu feedback, o teu comentário pelo modo e acerca do Courseplay, tá? Eu vou-te mostrar realmente como é que a coisa vai funcionar a 100%. O que é que eu tive que fazer, então, para aquilo funcionar? É que nós cortando-os aqui, então, com a barra de corte lá na erva, ok? Aquilo fica uma distância muito curta, aquilo tem 3 metros, tá? A nossa infardadeira, como tu viste, deixava muitas falhas no chão. O que é que se teria que fazer? Eu tive que comprar, então, uma fileira, ok? Eu comprei uma fileira de 9 metros, tá? Era, então, agarrar, fazer as filas, ok? Eu fiz só aqui um bocadinho, só para demonstração. E, então, fazer as filas, ok? Deixar o campo mais organizado, tá? Como podem ver, ficou filas bem mais compostas, tá? Do que está tudo espalhado praticamente no campo. 3 metros não é nada, ok? E mesmo para a infardadeira para o Courseplay reconhecer 3 metros, é bastante complicado, ok? E, então, assim, acaba por deixar muito mais fardos do que deixava antigamente, né? Porque ficava muito espalhado e, então, não ficava grande coisa. O que acontecia é que, quando os fardos caíam, havia um atropelo da máquina ao enrolar os fardos. Este primeiro fardo não foi enrolado, tá? Eu fui testar, que era para ver se a medida estava boa. O que é que aconteceu? Como estava muito na ponta, porque a nossa infardadeira já estava quase cheia, tá? Assim que comeu só um bocadinho, largou logo um fardo para o chão. E, então, automaticamente, o Courseplay, assim que foi logo, não fez. Mas vão-te reparar aqui que, logo a seguir, já fez, ok? Eu vou deixar, então, e a fazer sozinho, só para vocês verem. Ok, realmente funciona. E, Brumix Barbosa, obrigado, realmente, pelo teu comentário e, como podes ver, vai mesmo funcionar com o Courseplay normal, né? Ok, olha, tens aí, então, a demonstração, conforme prometido por a minha parte, que eu trazia, então, na quinta-feira. Eu espero que estejas a assistir este vídeo, tá? Eu sou a pessoa de cumprir, que é a minha palavra. Quando prometo uma coisa, eu faço mesmo. Tá, pessoal? Isto é tudo configurações, tá? Tudo dentro da base dos tutoriais que eu trouxe. Eu, realmente, estou a pensar em fazer só uma playlist para o Courseplay. Trazer, por exemplo, cada implemento do jogo, para vos explicar, realmente, como é que funciona, ok? Porque eu estou a ver que o pessoal tem muita dificuldade, né? Possivelmente, eu vou trazer, assim, cada implemento. Acabo com as dúvidas de muita gente, tá? Fazer, tipo, uma série. Como configurar em fardadeira, como configurar a fileira, como configurar, pronto, para enrolar os fardos, tá? Porque, basicamente, o que é que acontece? É que os fardos em si, ou os courses que são guardados, eu, basicamente, eu só estou a usar um para fazer isto, que é da fileira. Eu vou vos mostrar aqui, ok? Eu, praticamente, fiz a configuração da fileira, ok? E, basicamente, estou a usar este na fardadeira e este para este enrolador, tá? Para fazer, até, os fardos em silagem. Basicamente, é só isto. Só que os... Nem toda a gente tem esse conhecimento, né? Que é bastante complexo. O course play é... É... Não sei explicar. O course play, infelizmente, foi a melhor ferramenta que saiu, tá? Ajuda bastante. Porque a gente, em vez de estar presos no campo a fazer estas coisas, a gente deixa as máquinas a fazer isto no campo, enquanto a gente está libertados para fazer outra coisa, né? Por exemplo, a cortar a lenha ou any de coisas que dê para fazer manualmente e que não dá para fazer no course play, tá? E, então, eu, se calhar, vou fazer assim, porque pode ser que consiga ajudar muita gente, que as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade a configurar uma coisa, ao fazer a sua pesquisa, pode ser que venham, então, para o nosso canal, que vejam, então, os tutoriais, pode ser que gostem e acabem por ficar, tá? Porque a dúvida de muitos, né? Ou a dúvida de alguns é de muitos. Olha, por exemplo, aqui a nossa máquina está a bugar, não sei porquê, dou-lhe a travadinha. Isto acontece, infelizmente, não há forma. Eu também já tive um comentário, agora, está-me a falhar o nome de quem é que escreveu, mas eu também vou deixar aí na tela, porque eu vou pesquisar depois, ok? Que também me perguntou se havia alguma forma de fazer com que as máquinas evitassem os edifícios ou não colidissem com certas coisas. Não, infelizmente, isso não acontece. Foi a explicação que eu dei que só realmente é que o tráfego aciona a dizer trânsito congestionado, tá? É a única coisa. Agora, o facto dela colidir com as coisas vai da gravação em que uma pessoa faça. Se uma pessoa fizer uma curva muito apertada, na hora da gravação, o course play vai assumir de uma maneira, por exemplo, ele pode até fazer a curva bem aberta, mas se o ponto do course play parar aqui, por exemplo, no centro, já é o suficiente de onde ele venha do ângulo dele, esbarrar aqui com o poste da linha de comboio, tá? É isso que às vezes acontece. O pessoal tem que ter um bocado de precisão ao que vai fazer. Por exemplo, este fardo já não vai enrolar, este fardo já era, tá? Como podem ver, este já tem que ser manualmente. Mas pronto, isso não é grave. Mas como eu estava a explicar, tem que ser mesmo com precisão, tem que ser uma coisa com cabecinha, feita devagar, porque esses pormenores ajudam bastante, porque se uma pessoa vai fazer tudo à grande e à francesa, está sujeito a um ponto do course play gravar num certo sítio e ser o suficiente para o trator carregado ou vazio, ou seja, aquilo que for ou um pulo ou qualquer coisa assim, seja o suficiente para bater em alguma coisa e ele ficar preso. Quem fala destes objetos, fala então dos edifícios, como eu já comentei aí então do colega, há de aparecer na tela, eu neste precisamente não tenho à frente, eu só tenho do nosso amigo Bruno, que é o que ficou mais à frente. Lá está a nossa infernadeira outra vez em maluca, tá? Isto está cabeloso ali, isto acontece porque ela já está na reta final, como podem ver, e o course ali deve ter duas linhas perto uma da outra, tá? Ó, estão a ver estas duas linhas? É isto que estava a acontecer, bugou, fez para lá, só como vê praticamente no mesmo sítio, acabou por passar por cima então do fardo. Pronto, está aí então os nossos fardos feitos, tá? Basicamente é isto, não há grande saber, o que eu estava a querer explicar é, por exemplo, mas isso fica para o tutorial, eu não vou explicar aqui que o foco é mesmo da quinta, eu depois irei fazer os tutoriais, é só vocês estarem ligados, está aí a playlist dos tutoriais, é só verem se estiverem interessados a aprender a mexer no courseplay. É claro que é conhecimento básico, não é... anda cá, dá para segurar não. É um conhecimento básico, ok? Não é a fundo a fundo, tá? Mas eu explico bem os passos, quem conseguir entender, ainda bem que consiga se desenrascar assim, mas fiquem descansados que eu vou trazer isso. Bom, vou deixar de enrolação, ok? Quase 10 minutos a falar sobre courseplay, embora fosse mais o foco disso, porque eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou dar aí uma pequena animada só para vocês verem então aí, porque eu tenho que também tirar aqui das fábricas, ok? Aqui está tudo cheio de paletes, ok? Que é para vocês verem que eu vou deixar aqui tudo de parte, ok? Porque eu vou estar a vender, porque a gente está sem dinheiro, ok? Eu vou estar à espera da melhor oportunidade então para vender, que é para vocês verem realmente a quantidade que vai ficar então aí de lado, como podem ver, está bem composto disto, tanto o como o outro, tá? Vamos lá então à nossa animaçãozita, eu espero que vocês gostem, eu já de volta já já! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Bom, eu vou tendo até a enrolar o último E eu vou me despedindo Aqui Ok? A gente vê-se amanhã então Ok? Vai aí com ETS-10 mapa TSM E Train Sim World O penúltimo O penúltimo tutorial Tá? Bom, eu vou ficando até por aqui Forte abraço a todos Forte abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí